Olá, eu sou Wesley O.Bastos do canal no YouTube, um canal motivacional. Eu passei aqui hoje para deixar uma história para sua reflexão. E a história, o título é A Corda do Elefante. Quando o homem passava pelos elefantes, ele parou de repente, confuso pelo fato de que essas enormes criaturas estavam sendo seguradas por apenas uma pequena corda presa à perna da frente. Nenhuma corrente, nenhuma gaiola, era óbvio que os elefantes podiam, a qualquer momento, romper os seus laços, mas por algum motivo não conseguiram. Ele viu um treinador por perto e perguntou por que esses animais estavam lá e não tentaram fugir bem, disse o treinador. Quando são muito jovens e muito menores, usamos a corda do mesmo tamanho para amarrá-los. Nessa idade, é o suficiente para segurá-los. À medida que crescem, são condicionados a acreditar que não podem se separar. Eles acreditam que a corda ainda pode segurá-los. Então, eles nunca tentam se libertar. O homem ficou espantado. Esses animais poderiam, a qualquer momento, se libertar de seus laços, mas porque eles acreditavam que não podiam, eles ficavam presos exatamente onde estavam. Com os elefantes, quanto de nós passam a vida presos a uma crença de que não podemos fazer algo simplesmente porque falhamos uma vez antes. O fracasso faz parte do aprendizado. Nunca devemos desistir da luta da vida. Se você gostou da história, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Valeu, tamo juntos.